Pessoal, aqui é o Santo Padial, canal Padial Jiu Jitsu e eu vou direto ao ponto, estamos com a lenda hoje, Euclides Pereira, mestre Euclides Pereira, uma das maiores lendas do vale tudo, do Jiu Jitsu, do Brasil e do mundo, óbvio, e queria já agradecer de antemão mestre Bunny Cavalcante por esse grande esforço de ter trazido o mestre Euclides, ao Fábio também, Fábio Kutakal, que é, o pessoal já conhece aqui, não preciso falar muito, né, e obviamente ao convidado, ao mestre Euclides. Pessoal, prazer, né, vamos lá, vamos bater esse papo. Vamos lá, pessoal, é um prazer estar aqui, obrigado, Sandro, hoje o canal do Padial Jiu Jitsu é um dos, com certeza, é o canal da internet que mais fala sobre a história do Jiu Jitsu, do Vale Tudo e, consequentemente, do MMA, né, e como o Sandro já falou, nós temos um grande parceiro do canal aí, que é o mestre Bunny Cavalcante, né, desde que a gente começou a fazer as entrevistas, eu falei pro Sandro que a gente tinha uma pessoa que seria importantíssima pra entrevistar aqui no canal e essa pessoa era o mestre Euclides Pereira, né, e através dessa conversa que eu sempre tive com o Sandro e com o mestre Bunny, o mestre Bunny conseguiu viabilizar essa entrevista, né, foi graças ao mestre Bunny e hoje ao aluno dele que tá lá, o aluno do mestre Bunny, o Danilo, que tá ajudando a gente lá, a gente conseguiu finalmente viabilizar essa grande, a presença dessa grande lenda, né, na minha opinião um dos maiores, se não o maior lutador de Vale Tudo de todos os tempos, né, vamos aqui falar sobre a história dele, mestre Euclides Pereira, tá, eu vou passar a palavra aqui agora pro mestre Bunny se apresentar e já vamos começar a entrevistar o grande mestre Euclides Pereira. Olá Fábio, olá Sandro, grande mestre Euclides Pereira, ícone do jiu-jitsu e do Vale Tudo, é uma honra, pra mim uma grande satisfação em ser seu amigo, né, seu parceiro e enfim, trazê-lo, né, para fazer essa entrevista, que não é somente uma entrevista, é uma homenagem e um reconhecimento por tudo o que ele já fez pelo esporte, né, e que essa nova geração aprenda a dar valor, né, aquelas pessoas que capinaram o mato da estrada que hoje eles percorrem, porque as pessoas hoje esquecem, né, e não valorizam as pessoas mais antigas, aqueles que trabalharam bem antes. Então, mestre Euclides, grande satisfação estar aqui. É isso aí, pessoal, pra começar logo a entrevista, é, mestre Euclides Pereira, eu queria que o senhor começasse aí, já, é, contando pra gente aonde que o senhor nasceu, que cidade o senhor nasceu, né, e qual foi, com que idade, né, eu sei que o senhor já falou isso aí pra gente aí, né, é, fora do ar, mas, enfim, eu queria que o senhor falasse, aonde o senhor nasceu e com quantos anos o senhor começou a entrar no mundo da luta? Bom, eu nasci no estado do Rio Grande do Norte, na cidade chamada Currais Novos, que o mestre aí conhece muito bem, inclusive esteve lá agora essa semana. Conheci o irmão do Jurandir, que era o Zé Moura, o Bande deve conhecer, e onde eu fui, morava numa pensão em Recife, em frente à academia, ele também morava na mesma pensão, ele me levou pra treinar, como eu já falei, lá com o Diniz Câmara, no segundo batalhão de polícia militar do Recife. E lá eu ingressei com 17 anos, com quatro meses que eu tava treinando, aí apareceu o programa TV Reguim Torre, e foi dar um, não era empresário, era um comissário, a pessoa que procurava lutadores pra fazer o programa. Aí perguntou ao mestre, quem é que você tem aqui, quem é que quer lutar? Eu digo, eu declarei isso. Eu só tinha quatro meses de luta. Não, mas a luta também vai ser mais uma exibição, não é luta não. Primeiro ringue, ou primeiro ronde, vocês fazem uma exibição. Era três assaltos. No segundo ronde, é pra valer. Quem puder ganhar, o outro ganha. Aí me botaram com o próprio colega do treino. Eu não lembro, Zé Maro. Lembrei, o nome era Zé Maro. Aí eu fui lutar com o Zé Maro, era luta, era luta livre olímpica, não era vale tudo. A gente começou com luta livre olímpica. Aí eu fiz o primeiro ronde, tal, no segundo ronde, era pra valer. Quem pudesse ganhar o outro, ganhava no estrangulamento, qualquer golpe que pudesse, que pudesse dar. Aí eu sei que eu lutei no segundo ronde, eu acho que eu ganhei ele no estrangulamento. Não lembro, há tantos anos faz isso, mais de vinte anos, trinta anos, sei lá. Aí continuou. Era luta e exibição. A gente ganhava só uma bujeta que eles davam por agrado. E toda semana, toda segunda-feira, a gente fazia essas lutas. Exibição, luta, exibição, luta, exibição. Aí, um ano e pouco, eu tava lutando na luta livre olímpica. Aí eu comecei a treinar o vale tudo. Aí passei a lutar profissionalmente. Aí a primeira luta, se não me engano, foi com o irmão do Valdemar Santana, Valde Santana. Aí, nessas alturas, eu já era, eu tava na academia do Zé Maria. Aí o pessoal falou pra o mestre, ô, você não tá achando que é muita coisa botar esse Euclides pra lutar com o irmão do Valde, que é um profissional? Aí a resposta do Zé Maria pra o cara que programava luta, ele tem duas pernas, ele também tem duas pernas, ele tem dois braços, ele também tem dois braços. É o que deve, o que deve é. Ele quer lutar, ele vai lutar. Eu digo, boa sua. Aí não deu outra. No segundo ronda, eu ganhei o Valde Santana na porrada, que já valia a porrada. Aí onde eu lutei, eu fazia boxe com o Fidelis, que era o meu professor de boxe. que ele disse, você vai lutar, fazer boxe, que é pra você ter noção da distância da tacada do boxe. Porque a gente não, era mão fechada não, era mão aberta, chamava de escala. Dava de escala, né? Foi numa escala dessa que eu derrubei o meu amigo. O Bando, às vezes eu falo, me desculpe, Bando. O Cássio era um grande lutador, mas eu gostava dele, eu tinha muito respeito por ele. E admiro até hoje, que foi um homem muito sério, muito honesto da luta dele. E tem pena dele ter falecido e eu não falei com ele mais. Essa é a minha saudade que eu tenho. O senhor falou que começou com o Diniz Câmara, né? O Diniz Câmara foi aluno do Jorge Gracie, né? Jorge Gracie, pra quem não sabe, foi um dos irmãos Gracie aí da primeira geração que mais lutou. E ele percorreu o Nordeste, deixou vários alunos. Quanto tempo o senhor ficou na academia do Diniz, mais ou menos? Um ano. Ficamos lá um ano. Depois o Diniz foi embora, viajou, aí entregou pro Zé Maria. Aí o Zé Maria ficou treinando a gente lá. O Zé Maria e o Zé Moura, que era o irmão do Juradir. Treinava todo mundo junto. Aí depois a gente foi pra outra academia. Ele abriu a academia dele mesmo, lá na rua 25 de Márcio, que era no centro de Recife. Aí a gente foi todo pra academia dele. Essa segunda academia, então, era do Juradir Moura e do Zé Maria. Era de Jiu-Jitsu também? Não. As academias eram independentes. O Juradir tinha uma academia e o Zé Maria tinha outra academia. O senhor treinou com os dois? Eles eram amigos, mas cada um tinha sua academia independente. A do Juradir era na Rua Nova e a do Zé Maria, a nossa academia, era na Rua 25 de Márcio, mais na frente. Mas depois a gente se misturou. A gente treinava na academia do Juradir, saía da academia do Zé Maria e ia pra academia do Juradir. A gente treinava, a gente tinha a nossa equipe. Era eu, o Zé Maria, o Zé Moura, Jairo Moura. Todo mundo a gente treinava junto. Treinava até o Jiu-Jitsu naquela época, né? E o Juradir, inclusive, foi aluno e foi discípulo do Jorge Greis também. Ele morou no Rio muito tempo, mas na companhia do Jorge Greis. Aí ele voltou pra Recife, abriu a academia, o Jorge Greis já passou por Recife. O senhor conheceu o Jorge Greis? Não, infelizmente, não tive o prazer de conhecer, não. Só conheço por fotografia. Quanto tempo que o senhor ficou treinando nessa academia do Zé Maria, então? A vida inteira. Enquanto eu teve a Riga e Torre, foi seis anos. Passei seis anos. Quando acabou o TV Riga e Torre, aí eu peguei a estrada do mundo. É como esses cantores falam, pega a estrada. Peguei a estrada, comecei a viajar, a andar no Nordeste, lutando, lutando. Onde chegava, eu desafiava quem tivesse, se tivesse o lutador da cidade, eu enfrentava. O Zé Maria era aluno do Nilo Veloso, não é isso? Nilo Veloso. Muito bem. Você está sabendo. E o Nilo Veloso, por sua vez, também era aluno do Jorge Greis. É engraçado, não é? Toda é uma família misturada, não é? Tudo pertencia a todo um grupo, não é? Era um grupo. Nilo Veloso, Zé Maria, Jorge Greis. Tudo era... Porque o Jorge Greis é um homem que viajou quase o Brasil inteiro também, lutando, não é? E ensinando e dando aula. As aulas do Zé Maria, tanto de jiu-jitsu, mas também era voltado para o antigo Vale Tudo, que na época chamava-se Luta Liga Americana. Isso. No meio disso, entre uma aula e outra, veio a figura do professor Fidelis, que era professor de boxe e professor de jubeu. Ele era irmão do falecido Fidelão. O professor Fidelis deu aula de boxe para muita gente. E logo após, veio jubeu. O mestre, o mestre, o Fidelis era formado por quem? Com quem que ele treinou, o judô? O judô dele veio do Cavomura. Agora, o boxe dele, realmente, eu não tenho a certeza de quem foi. Mas... Ele já veio do Rio de Janeiro como profissional, no Rio de Janeiro. Inclusive, eu ia fazer boxe na academia onde eu pertencia, do Zé Maria. Ele ensinava boxe, aí eu aproveitei e fiquei treinando boxe com ele. Então, teve uma época que houve a junção, né? Todo mundo treinava com todo mundo, cada um buscando uma melhora, aprendeu uma coisa daqui, outra dali, né? E houve essa junção. E o mestre, o mestre Fidelis também, não é como ele nunca... Ele sempre foi um curioso da luta e queria aprender mais e mais. Também ele visitava a academia do Cavomura e fazia treinos também na academia do Cavomura de judô e jiu-jitsu, né? O senhor treinou, então, primeiro com o Diniz Câmara, durante um ano, mais ou menos. Depois, treinou na academia do Zé Maria, né? E nesse mesmo período, treinou também com o Fidelis, que era de boxe, né? E ali o senhor ficou mais ou menos uns seis anos, não é isso? É o que o senhor falou até agora. Teve algum outro professor que o senhor treinou também? Francisco Sá, era dessa região aí também. O senhor chegou a treinar com ele? Não. Os meus professores, mesmo, comecei com o Diniz Câmara, como eu falei. Quando terminou lá, o batalhão parou, fechou. Aí eu fui para a academia do Zé Maria e fiquei lá toda a vida. Eu não saí de lá, fui sincero com ele. Eu saí assim para treinar na academia do Jurandir ou qualquer outra academia. Eu saía para treinar. Eu era livre, não tinha compromisso com ninguém. Mas o professor Fidelis dava aula também de boxe na própria academia do Zé Maria. Aí eu aproveitei e fiz boxe com o Fidelis. O Fidelis me chamou, você tem que fazer boxe, você vai fazer vale tudo, você tem que fazer uma noção de boxe, para saber a distância da pancada, para fazer o troca-troca, e tem que fazer boxe. Digo, tá bom. Aí eu comecei a fazer luta de boxe lá na academia, treinava, luta não, só treinava, treinava, treinava. Aí foi tudo isso, aí quando cheguei na Bahia, fui para a Bahia, aí fiz capoeira na Bahia, fiz karatê, fiz tudo, né? O senhor treinou com o Kawamura, com o Messe Kawamura? O senhor chegou a treinar com o Messe Kawamura? Treinei também, lá em Recife. Treinou karatê? Treinou o que o senhor treinou? Treinou o chão? O que o senhor treinou lá? Eu treinei pouco, né? Não fui treinar muito lá, eu só ia uma vez ou outra lá. Mas treinei pouco, né? Capoeira com quem o senhor treinou? Aí eu treinei com o Mestre Bimba, treinei com o Kaiçara, que já é falecido. Tinha uma rola de capoeira que era lá em cima, não esqueço o nome, que fazia, a turista, né? Eu sempre fazia presença lá e aprendi também capoeira. Tinha capoeira no Ginásio Acrópole, onde eu treinava também, fazia capoeira, fazia karatê, que é a família Karibé, que era do karatê na Bahia, muito respeitado, muito conhecido, Karibé. Você treinou com o Denilson ou com o Dorival, Karibé? Denilson. Com o Denilson. Com o Dorival, todos os dois. Eles treinavam na Acrópole. Eu ia pra lá e ficava me chinchando lá pra fazer um treinozinho, ele me botava lá pra um, pra outro, e eu treinava, né? E teve também com a Augêncio, não é isso? E com a Augêncio Boxe também, na Bahia, era, inclusive, ele foi meu segundo, na época com o Valdemar, ele me acompanhava, ele era da polícia, respeitado, ele dizia assim, ó, negão, faça tudo, mas não mexe com o galego, não, que é meu, é meu. Aí eles ficavam tudo assim. Esse Caissara também era o mestre de capoeira, me ensinava alguma coisa. ele que me acompanhava no ringue, quando eu lutei com o Valdemar, ele tava lá, vamos sair, galego, vamos sair por aqui, me chamava de galego, né? Vamos sair por aqui, ele botava o braço em cima do meu ombro, e saía no meio de todo mundo, ninguém ia mexer com você aqui, não. Ô, mestre, o senhor falou que conheceu o mestre Bimba? Eu morei perto dele, ele morava no Nordeste da Maralina, ele tinha uma academia lá, eu sempre ia lá. O pessoal, pra quem não conhece o mestre Bimba, só fazendo um parênteses aí, o mestre Bimba é uma das maiores lendas, aí vamos dizer, da capoeira brasileira, né? Ele veio pra Goiânia e morreu aqui em Goiânia, sabe disso? Exatamente, exatamente, morreu em 74, né, mestre? Foi. Eu comprei todo mundo. O senhor, ó, eu mesmo sabia disso aí, o senhor conheceu o mestre Bimba, então ele foi também um cara muito importante da capoeira, né? O senhor chegou a treinar com ele, fala um pouquinho do mestre Bimba pra gente, pô, mestre. Não, eu não cheguei a treinar com ele não, ele só me ensinava os golpes, me dava orientação, aí eu ia com o aluno, fazia os movimentos, mas o movimento que podia se defender do vale da luta, né? A defesa, se esquivar, aquelas coisas todas, os principais golpes que ele ensinava. Agora, ô mestre, o senhor, na época que o senhor treinou com ele, que o senhor conheceu o mestre Bimba, ele, a capoeira dele tinha já o berimbau, já era aquela coisa meio folclórica, ou como que era aí a luta aí? É o contrato com o berimbau, só a capoeira dele era capoeira regional, porque tem a regional tem aquela outra, né, que fica rogando. A dele é regional, dá o pontapé, dá a pernada, por isso que eu aprendi pra chutar muito bem, né, com a capoeira. O senhor lembra qual foi a sua primeira luta de Vale Tudo? A primeira de Vale Tudo foi com o irmão do Valdemar Santana, o Valde Santana, até o povo foi lá, na academia, falar com o professor José Maria, disse, como é que você vai botar você é doido, botar o Euclides pra lutar com o Valde Santana, que é um profissional, aí ele disse, mas ele também tem duas pernas e dois braços, é a mesma coisa, ele se defende, aprende a se defender, eu digo, não, eu topo, eu quero lutar com ele mesmo, assim mesmo. Aí foi só o segundo round, eu detonei ele, ganhei do Valde, ele desistiu. Quanto o senhor recebia, o TV Ringue Torre, pro pessoal que não conhece, né, era um programa aqui ao ar toda segunda-feira, né, Mestre? Toda segunda tinha a luta de Vale Tudo e ao ar lá em Recife, né, e o mestre Euclides lutou muito lá, como ele já disse. Ô, Mestre, quanto que o senhor ganhava lá? Ganhava um dinheiro bom? Mais ou menos hoje aí? Mais ou menos, eles começaram a pagar, eles pagavam dois, dois, hoje é dois mil contos, dois mil reais. Naquele tempo era dois reais, era o cachê que eles pagavam. Comecei com dois reais, depois cheguei a ganhar até dez reais numa luta. Era um bom dinheiro, era um bom cachê, naquela época eles davam como cachê, né? Não era bolsa. Depois, quando eu fiquei mesmo profissional, a minha luta com o Hilário foi cem mil reais. Era uma bolsa enorme para o programa, para o... Chamava-se Baeté Propaganda. Era o nome da empresa que contratava os lutadores para o TV Regue Torrem. E como é que foi essa luta com o Hilário? Para o pessoal entender a quantia desses cem mil, dava para comprar uma casa, por exemplo, esse dinheiro? Ou um carro? Dava, casa barata, dava. Mas eu gastava tudo, eu estourava, o empresário levava um pouco de dinheiro, eu agradava outro, eu pagava pensão, pagava tudo. Aí pronto, era só para dispensar mesmo. Agora, ô mestre, como é que foi essa luta com o Hilário aí? Diz que o Hilário era um cara, era um lutador muito bom também. E da fera do ringue, o dele é considerado a fera do ringue. A primeira luta foi empate, a segunda empate, aí teve a negra, que era para desempatar. Aí, eu não sei se foi a minha sorte que me favoreceu, eu sei que eu derrubava muito de Haregoch. Haregoch, o Bani sabe o que é dessa. Eu peguei ele aqui assim, derrubei, entrei no Haregoch, ele botou a mão para se defender, eu caí por cima dele, aí destrocou o braço dele, soltou o cotovelo, destrocou, veio bater aqui. Aí pronto, acabou a luta. No segundo rote. Mestre, qual foi, na sua opinião, qual foi a sua luta mais difícil? A minha luta mais difícil mesmo, para mim falar, teve duas lutas difíceis. Foi a do Cacho, que eu respeitei muito, mas eu venci. E a do Zulu aqui, em Brasília, que ele me machucou muito. Eu não tinha noção como é que fazia a luta, acho que não tinha um segundo competente para me orientar, que era para fazer a luta mais agarrada. E levar ele para o chão, que ele é fraco do chão. Aí eu deixei a luta solta, ele batia muito, bateu muito na minha perna, machucou muito a minha perna. Quase eu fui, mas eu resisti, e ele me deu um estrangulamento, eu saí. Desse mesmo estrangulamento, eu também peguei ele e fiz ele bater, um estrangulamento. Uma guilhotina de frente, né? Peguei na guilhotina, aí fiz o negão bater. Foi a primeira derrota do Zulu, não foi isso? Foi. Mestre, e a luta do Carson? O que o senhor lembra da luta do Carson? Lembro, todos os detalhes, muito bem. Começou a lutar, escala, foi seis assaltos e cinco minutos. Meia hora de luta, né? Pá, 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 troca, troca, troca. Ele entrava para me pegar, para levar para o chão, eu me esquivava, me defendia, e lá vai, e ele não conseguiu me levar para o chão. Então, foi uma hora que ele foi para entrar, eu dei uma escala, que ele caiu, eu tenho até no jornal. Eu vou levar para você ver aí, vou mostrar. Ele caiu, tá olhando assim, caminho, o sangue descendo do nariz. E o Hélio Grace, suviando, fio, 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 levanta, vai em cima do homem, não desista, não. O Hélio, covarde, você é um grego, você tem que morrer, mas não desista. Foi assim. O Hélio... O senhor buscou só lutar fazendo mais escala, então, não valia soco de mão fechada, né? Não valia soco de mão fechada, não. Falasse mão fechada. É cutelada ou escala? Se botasse no chão, montasse, eu acabava com o cara na escala. Ele conseguiu levar o senhor para o chão alguma vez, né? Ele? É, ele. Me levou. Me levou. A bronca do velho é que quando ele me deu a guilhotina, encaixou mesmo, eu botei a defesa e fui lá para cima, né? Aquela defesa que a gente faz na academia, você sabe, né? Botei a defesa do estrangulamento, respirei, aguentei, aí rolei. O ringue tem aquelas cordas, aí rolei, rolei, aí saiu para fora das cordas, aí o juiz tem a obrigação de mandar soltar e levantar para continuar a luta, não é isso? Esse é o reculamento. Não tinha esse negócio de, não tem autógrafo, até hoje tem o ringue normal, que em Brasília mesmo é o ringue, daqui é de corda. Aí ele disse, ah, é covarde, fugiu, não fugiu, eu procurei uma solução técnica que todo mundo faz. O lutador de boxe mesmo, quando está apanhando muito, ele bota a cabeça do lado de fora e o juiz para a luta, porque ele não pode bater fora do ringue, tem que lutar dentro. Eu queria que o senhor falasse quais são os lutadores que tinha na época, que estavam sempre lutando no TV Ringue Torres. Fala alguns nomes aí para a gente de lutadores da época que o senhor lembra aí. Os lutadores da época que tinha, eram nós três, eram eu, Hilaro e o Ivan Gomes. Todo mundo lutava, inclusive quando tinha o, todo ano tinha o aniversário do TV Ringue Torres, a gente fazia parte do aniversário. Nem todos, eu sempre fiz parte do aniversário, sempre lutei, mas era tudo, gente que vinha do Rio, de São Paulo, para lutar com a gente. Daí mesmo não tinha adversário para a gente, não, porque a gente já tinha passado o rodo em todo mundo e não tinha mais ninguém. Tinha que trazer de fora. O Carlzinho, que era o empresário do Rio de Janeiro, trazia, sempre trazia adversário para mim, para o Hilaro, para todo mundo, né? Mestre Euclides, ele quer dizer, até chegar a esse nível, quais eram os outros lutadores que também lutavam naquela época, entendeu? Até chegar a esse nível aí que já fossem adversários, mas quem eram os outros lutadores daquela época, né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo, tinha os irmãos Ciganos, né? Os Tareovic. É, os Tareovic, os irmãos Ciganos, os três irmãos, era o Luceno, o Hilaro, eu, e aquela turma da academia de Zé Maria com o Juradinho, lutavam com outros na disputa, mas era lutador de semifinal, né? Era lutador de final. A final era o Ciarovic, inclusive eu lutei com o Luiz Ciarovic, lutei com o Severino, não, o Severino era o mais velho, era o professor deles. Eu lutei com o Severino, o Jorge era lutador de boxe, o Severino era o treinador, era o professor deles. Fidelão, Fidelão, o senhor conheceu o Fidelão? Ah, lutei também com o Fidelão. O Fidelão era uma presença, era um lutador. Foi o homem que me botou na estrada, o Fidelão. Falar em Fidelão, eu devo as mensagens a ele, porque ele, quando terminou o Temer gritou, ele chamava assim, Galego, vambora viajar. Eu digo, viajar, rapaz, você tá doido? Vambora, vai ficar nessa, vai esperar o trem passar por cima de você? Não, se você não foi, eu vou embora. Vamos pra Juazeiro da Bahia. Aí eu fui pra Juazeiro da Bahia, eu cheguei lá, lutei com ele, fiz um nome grande, aí lutei com o campeão de Juazeiro, que era o campeão de lá. Agora, ô mestre, pera um pouquinho só, o Fidelão o senhor falou que lutou, mas era então, era uma luta de demonstração, como é que era assim? O senhor lutou com ele e depois acabou virando amigo dele, como é que foi isso aí? É, eu virei amigo dele, mas lá foi exibição, foi luta verdadeira mesmo. Depois a gente terminava a luta, ia comemorar lá fora, se encontrava, falava, depois eu fiquei amigo dele e viajei com ele muito tempo, por aí afora, ele estava com um, eu estava com o outro, ele fazia aquela onda dele, o bando conhece muito bem quem é o Fidelão. Pinheirão, Pinheirão o senhor conheceu também, Pinheirão? Pinheirão, conheci, Pinheirão não lutei com ele não, lutei com Tamiarana, Tamiarana era o lutador grande do Ceará, lutei em Recife com ele, ganhei, era grandão, do tamanho assim, do Pinheirão, Pinheirão era a fera do Ceará naquela época, ele quase mata o Ivan de porrada. Aderbal, Aderbal Bezerra o senhor chegou a conhecer ou não? Conheci, inclusive lutei com Aderbal, lá em Caicó, lutei muito, fazia a minha luta lembrando por aí, Caicó, Mossoró, engraçado, eu sou do Rio Grande do Norte, só no Urbano tinha academia, tinha tudo lá, eu fiquei de ir lá, inclusive o Fidelão dizendo, Galê, vamos embora lá pra Natal, que lá eu conheço, tem um cara lá, um boy, ele falava boy, é que era urbano, tem um boy lá que é lutador, eu vou lutar com ele e tal e coisa, você pode ir lá e fazer uma luta lá e nunca fui na minha terra lutar em Natal, eu tenho saudade até hoje, por que que eu não fui? engraçado, eu tava por tudo quanto é canto, mas Natal eu nunca fui, algum mistério tinha que ter nesse, que eu não podia ir em Natal, o pessoal me convidava e negava, não ia. Ô mestre, vamos lá, eu queria saber um pouquinho mais da luta com o Carson, né? Da luta do Carson Grayson. O senhor sabia, quando o senhor quis lutar com o Carson, o Carson era considerado o maior lutador do Brasil, né? Podemos dizer isso aí ou não? Era, exatamente. Aí meu empresário, que era de Juazeiro, o Bando, deve ter conhecido ele, o Clésio Atanasio, aí ele foi lá para tratar o Carson para estar comigo, lá com o Hélio, aí eu fui lá pessoalmente, veja só a história, aí o Hélio chegou e disse você, você vai fazer um treino aqui com o meu sobrinho, se você passar no treino, eu arrumo a luta, eu mando o Carson lutar com você, porque ele é que mandava no povo, né? Aí ele chamou, acho que era o Roy, Royce, vem aqui, bota o que manda aí, vem aqui. Aí ele entrou no rinque, aí faz um treinamento aí com ele. Aí o Hélio, o Clésio disse, é muito inteligente, só não endurece não, faz moleza, faz corpo mole, deixa ele ganhar, fazer o que ele quiser. Aí eu fiz, eu obedeci o ensinamento dele, né? O que ele falou. Aí deixei ele passar a guarda, deixei ele montar e tal, de vez em quando dava uma dura assim, aí depois terminou o treino, ele disse, tá bom, meu filho, tá bom, bateu no meu ovo, tá bom, mas se prepare, viu, que o Carson tá de brincadeira não, se prepare, você não, tá bom, ainda não. Agora, ô Mestre, olha só, então o senhor esteve na Academia Grace lá no Rio de Janeiro, né? O senhor esteve, era lá na Rio Branco, o senhor lembra se era lá na, era um prédio lá na Rio Branco, né? Na Rio Branco? Exatamente, num prédio no Rio Branco, não sei quem ia andar, era sério, o sétimo, era o décimo. É, pro seu poder lutar com o Carson Grace, o senhor teve que fazer um treino, foi de jiu-jitsu, um treino com o Robson Grace, foi isso mesmo? Foi, ele mandou fazer, inclusive ele fez um treinamento comigo também, de defesa pessoal, botando a faca pra me defender, eu defendi e pá, fiz as posições certas, ele tá bom, tá certo, né? Aquela defesa pessoal que eles me ensinam. Depois ele chamou o Ricos, era Ricos, o nome era Ricos, Ricos Grace. Não sei se foi esse que morreu lá na Casa Delta, em Manaus. O Rollis, foi o Rollis, né? O Rollis Grace. Rollis Grace. Rollis. Acho que foi o Rollis Grace. É, o Rollis. O senhor chegou a treinar com ele? Fez o treino, ele mandou eu treinar com ele. Aí eu amoleci o treino, deixei ele fazer, me dominar e tal, e coisa. Pra não mostrar que era duro, né? Na pegada, na guarda e isso. Aí ele bateu no meu, quando terminou o treino, né? Tá bom, mas você tem que treinar mais, tem que se preparar mais, porque o Cássio não é de brincadeira. Falou assim, não é de brincadeira. O que ele quer dizer com isso? Porque me amedrontando, quer dizer, dando sugesta em mim, não foi? Pra eu ter que treinar. Ô, mestre Euclides, e como é que foi o seu treinamento? Quanto tempo o senhor treinou pra poder lutar com o Carson? Treinei um mês sem parar, um mês direto. Corria muito, ia pra praia, sozinho, correndo, sabendo que aquela luta é, que o Cassio, o Hélio, o Hélio, não, o Clésio, falava pra mim, essa é a única, a grande oportunidade da sua vida. Ou você perde ou você ganha. Se você perder, você vai perder pra um grande campeão, que era ele. E se você ganhar, você tá promovido. Digo, tá bom. Eu não tinha também, não tinha medo de ninguém. Não pensava em perder, não pensava em nada. Pensava só em lutar. E quem que era o seu treinador? Eu tinha uns sparring, eu treinava nos Nasacrópolis. Lá, na cidade, na Baixa do Sapateiro. Fica embaixo, sabe, na Bahia, né? E quem que ajudou o seu treinar lá? Tinha algum conhecido? Tinha algum técnico? Como é que era? Tinha alguém que orientava o senhor? Eu tinha conhecido, eu tinha uns sparring. Esse atuque faleceu, né? Que treinava comigo, ia pra lá treinar. Tinha uns dois sparring, tinha outro mais leve, tinha uns pesados e um mais leve. Eram três sparring que treinavam comigo. Mas tudo isso já morreu. Um foi assassinado, o outro já morreu, o outro também já morreu. Eu só, graças a Deus, eu tô contando as histórias do passado aqui. O mestre Euclides, e a luta, a hora que começou a luta, o senhor sabia que não podia ir pro chão com o Carso? O senhor já tinha essa noção, já, né? Eu fui orientado pra não aceitar o agarrado, corpo a corpo. Tinha que manter a distância na porrada. Eu disse que tá bom. Então, o que ele já fez duas vezes, ele tentou me levar pro chão. Uma hora, ele me levou pro chão na guilhotina, me pegou na guilhotina mesmo, de estragulamento de frente. Pra me sair, eu tive que rodar, sair rolando. Chegar, é o recurso que o lutador tem, né? Sair pra fora das cordas, pra o juiz mandar levantar e continuar a luta. Outra hora, ele me levantou, me levou pras cordas, que era ele me levantar, e eu me segurei, me defendi, não deixei, ele não conseguiu me derrubar mais. E só porrada, só porrada, só escala, porrada, pontapé. Eu saí inteirinho da luta, não tomei uma porrada, e ele dava porrada de mão fechada. Ele ia de mão aberta, ele tinha agarrado e fechado a mão. A malícia que ele tinha, né? Batia no rosto. Ao invés de bater com a escala, fechava. Dava um murro e com a escala, na hora fechava. Ele aceitou uns dois murros na minha cara, mas não chegou a machucar nada, não. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, o pessoal perguntou, ô Cássio, o que foi que aconteceu? Eu bati com o carro, eu bati com o carro, me machuquei. A desculpa dele foi essa. Eu fiquei sabendo que foi assim, que ele deu desculpa lá para o pessoal e para a imprensa, que tinha se machucado com a batida do carro. Mas sendo que foi da luta que ele se machucou, estava com o olho roxo, não sei o que mais roxo, machucado, né? No seu arquivo pessoal tem alguma foto dessa luta? Alguma raridade aí no seu arquivo pessoal? De fotos, alguma coisa assim? Foto eu tenho só em jornal. O resultado falando em jornal. Houve alguma conversa sua com o Carso pós-luta? Vocês se encontraram em algum momento? Conversaram? Houve um elogio da parte dele ao senhor? Como é que foi? Não. Essa é exatamente o meu... É a minha... Coisa que eu tenho comigo guardado. Meu desgosto é isso, não ter feito uma amizade melhor com ele, porque eu sei que ele era um cara muito direito, honesto, bom, correto na luta dele. Não dava golpe baixo em ninguém. Eu estava limpo. E eu não consegui. Inclusive, ele esteve aqui em Brasília, na Academia do Bando. Eu sabia que ele estava lá. Eu não aproveitei para ir lá fazer uma visita a ele. Esse aqui é o desgosto. Eu tenho esse desgosto. É bacana o senhor dizer isso, porque a luta, às vezes, pode ser violenta, mas o intuito não é esse, né? O intuito é realmente a questão ali do esporte, do desafio do momento, né? Mas, no final, o respeito pelas pessoas é grande, né? É isso que o senhor quer dizer, né? Exatamente. Eu, quando lutava, eu ia lá no TV, eu ia até visitar o cara no hotel. Eu tive uma luta muito violenta com o cara, que me levaram do Rio de Janeiro. Eu trabalhava muito de cotovelada, né? Batia de cotovelo. Eu dei tanta cotovelada com esse cara, que o cara ficou com a cara deformada. Eu cheguei lá no hotel, nem conhecia o cara, o cara com a cara, aquele escalão com a cara, assim, inchado. Digo, nossa senhora. Eu fui lá visitar. Eu ia visitar as pessoas quando eu lutava. Tinha cara que, aqui em Brasília mesmo, eu lutei com o Deddy Balvino, que é da Polícia Federal, que foi aluno do Valdemar Santana. Tudo era preparado para me derrotar. Aí, era o mesmo peso. Deddy entrou, Deddy Balvino, o nome dele, entrou para me pegar, aí eu dei uma barrigada assim, ele saiu catando cavaco, fui bater na corda, voltou de novo, eu peguei ele, quebrei pelo meio, montei, dei tanta porrada assim, com o hotelado, né? Na cara dele. Peguei assim, aí ele botou os braços, aí eu entrei no arbiloque, aí ele para abrir, para soltar o braço, eu batei uma... a cutelada na cara dele, ele se defendeu, aí eu levei o arbiloque. Aí eu fiquei sentido com aquilo, chateado, poxa, por que eu fiz isso? Eu ficava, eu era bobo, eu tinha um coração, um coração, sei lá, um coração bom, né? Eu sabia que não era para fazer aquilo, mas era obrigado a fazer, era o instinto, eu tinha que fazer, se eu não fizesse, ele fazia comigo, era aquilo que o Zé Maria me ensinava, o juradito, tudo dizendo, se você não fizer com o adversário, se você não quebrar ele, ele te quebra. Isso era o pai nosso que a gente tinha na academia, se você não fizer, se você não quebrar o cara, o cara vai te quebrar, você não pode ter pena, você tem que entrar no... usar o quinto instinto, quinto instinto, quer dizer, não ter pena do cara, você tem que subir no rio, que pode ser lutar com o seu irmão, mas você não pode dar moleza, se der moleza, ele te quebra. Aí eu já tinha aquilo na cabeça e fazia funcionar, o negócio funcionava. agora, pessoal, eu quero aproveitar, aproveitar o gancho aqui para dizer que o mestre Bani, o mestre Euclides Pereira vão excursionar o Brasil com seminários, é uma oportunidade única, única, e você precisa entrar em contato com o mestre Bani, pode entrar comigo, com o Fábio, e contratar esse seminário. Aproveitando isso, eu já queria fazer uma pergunta para o mestre Euclides, que é a seguinte, o senhor é uma lenda, o senhor vai fazer essa excursão aí pelo Brasil, e o senhor escolheu o mestre Bani? Me conta, essa grande fera aí, por que o senhor escolheu ele? Porque ele é um cara direito, honesto, meu amigo, eu confio nele, ele confia em mim, eu acho que a nossa parceria está certa, a gente vai dar certo, porque ele entende do, como diz, ele entende do riscado, ele acredita em mim, eu acredito nele, ele é um cara, como eu falei, é um cara direito, honesto, nunca vim falar mal dele, como pessoa, então, é isso aí, eu vou confiar cegamente nele. aquela luta que o Valdemar foi preso, no meio da luta, lutando com você, e o Valdemar ficou fazendo corpo mole, e ele foi preso, você tem como relatar essa luta? Vou fazer, vou falar em poucas palavras, eu tinha feito a luta com o Castro, e tinha ganhado o Castro, aí ele foi para a imprensa, ele só é campeão se ele me vencer, eu não considero ele campeão, para mim, ele não é nada, me esculhambando na imprensa, ele gostava de esculhambar, o Valdemar, aí eu fiquei calado, aí eu dei a resposta em cima do ringo, quando foi lutar, aí eu tomei aquela massagem, você sabe, aí ele toma massagem, só que o, mas eu, devia que vá para o ringo que eu gosto de tomar Vick nas costas, no peito, para respirar, o ringo eu dei para aquele menino, quando ele foi lutar, aquele tatuado com o seu aluno, o meu nome dele, Marcelo, não é o Tigre não, é Marcelo, é outro Marcelo, não é o Tigre. É, aí, os caras passaram, o Vick, aqui na garganta, no peito, nas costas, aí o Nigo Valdemar chegou na mesa de julgamento da federação, ele está cheio de óleo, pode cheirar, aí a empresa chegou, cheirou, não, passou a mão, não estou vendo óleo aqui não, ah, eu não vou lutar, se ele não for tomar banho, ele fez eu voltar, tomar um banho, aí eu tinha feito aquecimento, estava quente, para lutar, pensou, aí eu voltei e tomei um banho frio, a empresa olhando para mim tomar um banho, me saboando, passando sabão, sabonete, tal e coisa, saí tremendo assim, do banho, aí desci a escada, lá tem a escadaria da Força Nova, para descer no ginásio, aí fui lutar, aí ele me derrubou, aí eu dei até uma torção no joelho, porque eu estava frio, aí, eita, fiquei pensando assim, acabou com a minha vida, mas eu me recuperei, aí eu levantei, dei numa escala também, ele caiu, aí eu montei, o que eu montei, ele deu as costas, eu fiquei só batendo assim, batendo, eu tenho, tudo, a reportagem, vou levar para mostrar a vocês aí, no jornal da tarde, aí ele desistiu, primeiro rodo, desistiu, aí foi para o córner dele, aí o juiz disse, você tem que lutar, Valdemar, aí o povo vai batendo, Valdemar, Valdemar, chamando ele para lutar, aí tinha o delegado de jovens e costume, que tem, que acompanha o esporte, aí Valdemar, ou você vai lutar, ou você luta, ou você vai ser preso, e já prender a renda, é prender tudo, prendeu a renda, prendeu ele, prendeu tudo, devolveu ele preso, aí ele ficou preso lá, 24 horas preso, saiu, a renda também, eles liberaram a renda, pagou a parte dele, o crédito, eu que não vi nada de dinheiro, aí ele veio aqui para Brasília, aí ele disse, se ele for para Brasília, agora estou em Brasília, estou dando aula na Polícia Federal, eu sou o gangangã aqui em Brasília, se ele for lá, eu acabo com a vida dele, eu digo, pois é, eu vou para Brasília mesmo, não tenho um convite, estou indo para Brasília, aí eu vim para Brasília, cheguei aqui, desafiei ele, lutei, acabei com ele aqui de novo, ganhei para o ponto, ele dando golpe baixo, dando tudo, aí a Vânia estava assistindo, que a Vânia me acompanha da luta, aí fui lá na mesa, você não está vendo o Rodemar dando golpe baixo, aí um dos jurados disse, foi tão baixo que eu não vi, falou assim para a Vânia, foi tão baixo que eu não vi o golpe. Agora, Mestre, uma pergunta, entre Valdemar Santana e Carson Grace, qual foi a diferença dos dois lutando? O que o senhor sentiu? Quem era melhor segundo a... O senhor lutou com os dois? Valdemar para mim era fichinha, eu lutava com ele só para ganhar dinheiro, eu fazia com ele de peteca, eu fui incluído fazer uma luta em Aracaju, eu tenho que falar as histórias todas, aí ganhei por 24 pontos. Mestre Euclides, eu queria só falar uma parte que a gente não falou aqui, que foi a época que o senhor veio aqui para Brasília, o senhor mudou para Brasília, uma época, já estava até próximo da aposentadoria, da sua aposentadoria como lutador, o senhor trabalhou como segurança do Senado, fala um pouquinho dessa época aí para a gente. Eu trabalhei como segurança do Senado, era muito respeitado lá, todos os colegas gostavam de mim, eu tinha um relacionamento muito bom com o povo, com os colegas da segurança e fiz muita luta aqui em Brasília também. Quando o senhor trabalhava lá como segurança, teve alguma vez que o senhor teve que usar a força para segurar alguém? Teve algum episódio lá que o senhor pode contar para a gente? O episódio foi esse. Um índio entrou no plenário que não podia entrar ninguém, no plenário que está em sessão, em sessão secreta, aí o índio estava lá dentro falando besteira, aí, olha, tem um índio aí, vai lá pegar ele. Eu fui, peguei, deu um mataleão por trás assim, aí ele mordeu no meu braço, eu saí arrastando ele, pontei ele para fora, aquela mordeira, mas em cima a gente tinha uma roupa que vestia, um derno, aí pegou por cima, não chegou a ferir não, ficou só a marca. Eu já passaria, eu que era o presidente, aí me chamou, vai lá, entra lá, vai pegar, tira esse índio daqui. Aí eu fui, ele mandou, eu fui, obedeci a ordem do patrão, né? Mestre Euclides, qual foi o lutador que o senhor lutou mais vezes? Foi o Hilário, lutei com ele três vezes no TV Regue Torre, fui na segunda, foi a terceira, a negra, que era para tirar o empate, quando ele quebrou o braço, que eu derrubei no Rarigoshi, ele botou o braço no chão, eu caí por cima dele, aí forçou esse braço assim, aí estourou, o botovelo, saiu do lugar, né? Com o Valdemar, você lutou várias vezes também, né? O senhor falou. Lutei aqui, lutei na Bahia, lutei em Aracaju, lutei em Maceió, umas quatro, cinco vezes, lutei em Juazeiro da Bahia. Ivan Gomes, você lutou várias vezes também, né? Lutei, só fazia empate, só, inclusive até lutei aqui em Brasília mesmo, tá bem? Mas ele era muito mais pesado que o senhor, né? Ele era muito mais pesado do que o senhor, né? Era, tinha 105 quilos, eu tinha 72 quilos e lutava com todo esse povo, não tinha, não tava nem aí. A última luta que o senhor fez foi com o Zulu em 83, não foi isso, Mestre? Foi, mais ou menos isso aí. Você tava com o quê? 42 anos aí, pelas minhas contas aí, né? Muito bom. Aí, só pra fechar, então, Mestre Euclides, me fala o seguinte, só pra essa geração nova, se fosse contar todas as lutas que o senhor fez, aí daria mais ou menos quantas lutas aí? Eu calculo, eu falo que tem 300 lutas em Vigo, sem falar em todas essas lutas, porque se eu for falar aí na luta dos círculos, que eu fiz luta em círculos, como eu era mesmo o Jorge Grace. Tinha um círculo, lá em Candeiras, mesmo que a minha mulher de Candeiras, eu, quase toda semana, tinha o, quando chegava um círculo lá, o cara ia me convidar. Tem um círculo em Candeiras, você quer lutar? Eu digo, vou, pode programar que eu vou. Aí ele fazia a luta, eu ia lá, ganhava o meu dinheiro e ia embora. Qual lutador que o senhor mais admira hoje aí? E outro Machida, ele tem até um estilo meu, mais ou menos, ele é, baila muito no ringue. Tinha o Ando Silva, que eu era também fã dele, mas eu, deleguei, porque eu achei ele muito conversador, palhaço, fazer as palhaçadas dele. Tem, o Binotaro, que é baiano, não são muitos chegados nesse povo não, acho que eles, tem muito que aprender ainda. E da época do senhor? Você chegou a lutar com o Jota Cristo? Hã? Você chegou a lutar com o Jota Cristo? Jota Cristo? Sim. Não. Foi programado, mas eu não fui lutar lá, não. O Jota Cristo. Jota Cristo lutou com o, com o Zulu. Eu saí daqui para assistir a luta do Zulu. Eu digo, Ave Maria, esse Zulu, que disse que é a fera, com essa palhaçada toda. Aí eu desafiei o Zulu aqui em Brasília. Aí o Valdemar Santana impediu, disse que eu não podia lutar com o Zulu. não sei porquê, não sei porquê. Tem um cara, porque as pessoas mal falam dele, eu não sei se você lutou com ele, mas ele era um cara muito duro, chamado Marreta. Você chegou a lutar com ele? Ah, Marreta lutei, sim. Mas era muito duro, né? E sujo. É duro, mas eu ganhei ele tão fácil em Salvador, lá na... que ele morava em Alacaju. Ele era baiano, mas morava em Alacaju, porque ele era casado com a Sérgio Ipana. Fora em Alacaju, lutei com ele em Alacaju, empatei, fiz um empate. Ele tocou com o Hilário, deu um soco no queixo do Hilário, faturou o queixo do Hilário, o Hilário perdeu para ele. Aí eu fui lutar com ele, aí o Hilário disse, pelo amor de Deus, toma cuidado com esse cara, é um traidor. Ele acerta uma coisa, e você dá um soco em você. Mestre Euclides, foi um prazer ter estado aqui com o senhor nessa entrevista, contribuindo aqui para o canal, para a comunidade de lutas, para a comunidade do Jiu-Jitsu. E antes de encerrar, eu também gostaria de falar novamente que o Mestre Euclides Pereira, Mestre Bunny Cavalcante, vão excursionar o Brasil, lecionando, dando seminários aí, e eu tenho certeza, você pode me cobrar, que é algo imperdível, entendeu? Como você vai saber sobre isso? Pode falar comigo no Instagram, pode falar com o Fábio, pode falar direto com o Mestre Bunny, eu faço a interlocução, se for o caso, eu não estou participando disso, mas se você não conseguir o Mestre Bunny, fala comigo ou com o Fábio. Bom, é isso aí, é um prazer, foi um prazer, e espero que a gente possa conversar novamente, Mestre, o canal está aberto, o senhor, sempre que precisar, tá? Só agradecer ao canal, e agradecer ao Mestre Euclides, também, pela presteza de estar aí, falando um pouco da vida dele, esclarecendo algumas dúvidas, que algumas pessoas, quase todo mundo teria referente, na carreira dele como lutador, agradecer a você, Fábio, Sandro, e agradecer ao Danilo, né, também, e também não posso deixar de agradecer a Dona Vânia, também, que ajudou para que fosse realizado essa nossa entrevista. É isso aí, pessoal, então, só lembrando que, logo mais, assim que tiver condições, o Mestre Bunny Cavalcante e o Mestre Euclides Pereira vão estar viajando, são duas lendas no Vale Tudo, o Mestre Euclides atuou na década de 60, 70, o Mestre Bunny já, uma geração posterior, atuou na década de 80 e 90, quer dizer, é uma chance imperdível para estar conhecendo o verdadeiro Vale Tudo, Jiu Jitsu, MMA, raiz mesmo, aquela coisa bem pura, da fonte, então, tenho certeza que vocês vão gostar desse seminário, chamem eles para ir no seu estado, aí na sua academia, acho que vai valer a pena. mais uma vez, agradecer o canal do Padial Jiu Jitsu, que hoje é o maior canal que fala do Brasil e, consequentemente, do mundo, que fala sobre a história do Jiu Jitsu, o Vale Tudo, o Mestre Bunny, que está sempre apoiando a gente e viabilizou essa entrevista, o aluno dele, o Danilo, e eu queria, então, encerrar essa entrevista com o Mestre Euclides Pereira, dando aí um salve para o pessoal e chamando aí o pessoal para o seminário, para a gente terminar a entrevista. Muito obrigado a todos aí. Muito bem. Eu quero convidar as pessoas que tiverem interesse no projeto, no seminário, que liguem. Vai ter no rodapé o telefone. Ligue para você, para o Mestre Bunny, para o Danilo, para qualquer um, as pessoas atendem. Para o Santos também, que todo mundo atende. não deixe de ligar. Se quem tiver interesse, que ligue. Faça o favor de ligar. Maravilha, Mestre. É isso aí, Turma. Muito obrigado e até a próxima. Quem tem que agradecer sou eu com essa oportunidade que vocês estão me dando no canal do Jiu Jitsu. Reaparecer, renovar a minha vida. Ser reconhecido de novo. que beleza. Só Deus para agradecer e dar saúde a todos vocês. Obrigado, Mestre. Isso aí, Mestre. Muito obrigado a todos. Um abraço. Tchau. Tchau, Mestre.